Mr. Atá Henrique Ei! 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 Tá desmutando, usando o comando aqui E o Empinadores de Kombi vem de Catuto FNT, Polaris Freshzinha e Rempeira Eu falo pra vocês velho, olha aí ó, tudo direitinho Empinadores de Kombi o EDK E no meio do Empinadores de Kombi tem um cara um membro do Fake Taxi, né? O que é Fake Taxi, Liminha? Taxi Fault Aí Muito cuidado aí com os Fake Taxi velho Empinadores de Kombi não é bagunça hein Que isso, olha o atar É sim Desculpa aí Eu gosto do Empinadores de Kombi É, tá tudo certo Tem sigla, né? O negócio do PicBan do MBR que eu ia falar é que eu acho que o PicBan você consegue fazer tranquilamente pelo celular não consegue? Na plataforma Então, mas eles estavam andando uma enrolada no PicBan pra dar o tempo do Woody pegar a Via Rápida Avenida Paulista e ir pra outro lugar Ué, mas o escritório do MBR não tava cagado? Então, é que eu acho que eles tão jogando de casa, né? Ué, e quem... O Tchelo postou a foto do escritório É? É Então, eu tô jogando no escritório Agora, agora ficou Agora ficou Ué Eles dois, empinadores de Kombi Zero Estão tendo que fazer um trajeto lá pra ir pra outro lugar, parece Todo mundo É Aí É um negócio muito recente esse negócio de ficar botando tags esquisitas, né, velho? Cada um ficar com uma tag diferente, né, mano? É Porque a tagzinha é um grupo de Steam Fizeram um grupo do Mr. Atá, velho Por que eles não fazem uma tag eles? É Pô, eu uso várias tags, velho Eu uso o Sem Aquecer Sim, mas tu não é de nenhum time, né, Gal? É A gente tem a tag G3X Deixa eu ver aqui, ó Esse round... Quando bota é coisa séria É, isso é verdade Eu vou ver Quando esse round acabar Eu vou ver quais as minhas tags Eu tenho algumas interessantes, velho A minha favorita é Mira Gaulesa, velho Eu usava bastante essa, velho Tá, essa tag aí é uma piada, né, velho? Eu usava bastante isso aí, velho Pra dar sorte, velho Cara, sabe Sabe Uma tag legal que eu vencei aqui na... De... Ele já deve ter Lá fora deve ter, velho Não sei se... Pô, mas deve... Tipo, Kerrigan Peak Deve ser da hora, né, velho? Deve rolar na Europa, com certeza, né, velho? Porra, Kerrigan Peak é tipo uma Mira Gaulesa, né, velho? Deixa eu ver aqui, ó Nas configurações É comunicações Jogo, interface Onde que é mesmo? É... Game Settings, ó Salve! Ué É no game Game Team Team Group, com tag, ó Baldi Pic, Mira Gaulesa The Aggressive Godspeed Ah, aqui, ó Lerismo Nossa, eu tenho, ó Tribugal Games Academy Aperta mais W É... Max 5 30K+, G3X Curso Gaules Seleção de São Paulo Liquipedia Sem aquecer Chill no clutch Nem telando V no replay E sem delay Essa nem telando, ela é boa, mano Me chama o braço aí, por favor, velho Me convida Nem telando Essas daqui Muitas dessas foram criadas Naquela época que eu jogava 10 mapas por dia Na stream, velho Não sei Olha O MIBR tá indo pro GH de Rainbow Six pra poder jogar Toda uma estrutura de GHs, né, velho? Do GH, é Caramba, tá aí Histório do MIBR pra ir pra GH de Rainbow Six Tá aí, cara Toda uma estrutura aí Desenvolvendo múltiplas GHs, né? Múltiplas GHs Como é que... Onde é que era, Tigrão? Comunidade? É... Era... Gaules... Eu acho que... No seu perfil tem meio que cada grupo Que aí o grupo vira tag Eu acho que é esse Grupos Três jogos Artes Grupos Nentelando? Você quer? É, por favor Caralho, só tem um membro, velho Só tem um membro Só você? É só... É só eu Você criou o Nentelando? Caralho Ele tem 364 solicitações de participações, velho Gerenciar membros do grupo Ó, MCH O seu tem MCH? Tá Tá Peraí Tá Foto do Skyline É... É, onde é que eu adiciono? Gerenciar... Tem algum convidar aí, eu acho Solicitar... Par todas? Não, peraí Eu sou muito burro, cara Se você pareça, não tem, velho Tem solicitações Eu peço depois, velho É Que importa que Mr. Atar está em campo, velho Que isso Tá O fino, né, velho Que isso, velho 6x0 A primeira rodada, ela é assim mesmo, velho Ela é assim mesmo É porque, mano Essas tags, elas eram moda Porque podia usar elas pela GC, né E aí a galera ficava usando com essas porra E o Flyzão tirou, não foi? Foi É Acabou com essa patifaria É porque, assim Na GC Rolava uma parada que era O pessoal estava lastrando muito no chat aberto Aí a GC tirou o chat aberto Aí o pessoal começou a se comunicar pelas tags, né Aí o cara matava E aí ele trocava a tag pro outro round Entrega, Nilb Você é horroroso E aí foi indo Aí ele também cancelou, velho Eu tava pensando agora nesse rolê de... Tá fazendo sombra no mapa Aí O que que ele falou? Chupa Corinthians Oxi, que chupa Corinthians Tá fazendo sombra no mapa o que, cara? O que eu vim te falar? Eu tô conseguindo chegar direito, Daldão Foi o que a gente veio Arrasto, cara De graça, hein, mano? Todo arrasto aí Todo arrasto aí, Liminha Todo um arrasto aí gratuito, né? Sim Eu ia falar que nessa treta aí De toda a estrutura, né Pra onde é que o time do IBR vai E etc, blá blá Mano Existe, mano A gente tá... Sério, meu irmão A gente estamos no futuro Mano, se tu tiver uma gaming house Com gerador e Starlink Nada pode te parar Nada Nada É? Nada Já fica aí Pô, Gal Anota pra Game House do G3X aí, mano Que vai voltar, né? Vai Inclusive o fato Que falou ontem Que ele não tem ambição De ter org, né? Tá vendo aquele papo ali? É O... O grande problema É que tem que ser casa, né? Porque eu perguntei Eu não obtive respostas aí Tem engenheiros? Você manja? Por exemplo Eu vou morar num AP E aí o Starlink Precisa desse... Dessa antena Eu vou sacar essa antena Aonde, velho? Vou... No topo do prédio? No bico da minha varanda? A antena, ela... Pô, tem que estar apontada Pro norte Pro sul Porque, por exemplo No prédio Tem muito prédio Que não deixa, né? O prédio Ele não deixa que... Que você instale Uma antena na sua varanda Sim, sim É uma questão de estética, né? De estética Aí, tipo No topo do prédio Os caras colocam Uma antena dessa Satélite Que serve pra todo mundo E aí a antena Vai só pro seu AP, né? É, tá ligado? Tem que ver direitinho Essa história Porra, velho E aí é foda Porque... Um sorrê de TV a cabo Que era por antena E com todo respeito Direct TV Sky É, então Eu não sei Se eu sou burro o suficiente Porque eu tinha entendido Na minha humilde opinião Que ia ser um novo protocolo De internet Que você ia estar Porra, perdido na selva Relaxa Todo Starlink Ping 20 Porra, dá pra bater um frifa Se eu quiser Agora Na realidade Eu vou ter que estar Com uma porra de uma antena Na selva Ou no meu barco Ou no... É, mas isso é o rolê Pra tipo Tu mora num lugar longe Aí você mete Mais Starlink Na sua fazenda É A gente pode fazer Uma fazenda GTX Cara, não que eu esteja Hashtag pasto Inclusive, né Não que eu esteja reclamando Mas ainda dá pra vir mais, né Tipo assim Vai chegar Esse aí ainda tá pouco Vai chegar o dia Que o cara vai jogar Um frifas Porra No meio da floresta Amazônica, né Ping 20 Deve rolar já, velho Não Ah, não sei, velho Tipo É Quando eu falo floresta Amazônica Eu penso num lugar Onde não chega o sinal Comum de 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 4G Tá ligado? Será que não tem 4G Na Amazônia? A galera inventa tudo, mano Tipo, não chega não, Michel Não? Às vezes não chega 4G Aqui na minha casa É, barra grande A gente não tinha, né, mano Esse aí, então Vocês tão ouvindo isso? Não Ah A paçoca Ela tomou banho Aniversário da minha megera hoje Viu, Gauli Oh, parabéns Oh, parabéns pra Tati Felicidades aí Muitos anos de vida E que seja Pô, um dia aí bacana Vai rolar alguma majanta? Alguma coisa? Já rolou um almoço? Vamos, vamos Vamos marcar um Fuzuê depois aí, né? Olha aí É, é Paçoca que tem Instagram, né? Tem Qual que é o Instagram da paçoca? Eu não consigo Eu tô vacilando Ela é linda, Gal É paçoca GG, né? Paçoca GG tudo junto, velho É pacoca? É Tem que ter cedilha, né? É É Nossa, eu foda que apareceu outra É paçoca underline GG? Porra, mano Agora você me bugou Apareceu outra Tem outras paçoca de grão Não, tem Tem algumas Tem alguns cachorros É paçoca com C ou com K? Com C É pacoca underline AGG Ah, pacoca underline AGG Aí, agora eu achei É fogger É É arte, né? Quem é esse André Kenzo11 Que me segue E só tem foto sua, Liminha? Eu segui a paçoca Eu também segui esse cara E não é o Liminha, mano Não é o Liminha Eu segui a paçoca, a GG Apareceu sugestões pra você E aí, apareceu você, Liminha Só que eu te sigo Como assim? Caralho Mas você tem que fazer Todas as redes igual aí No Twitter é um No Instagram é outro No Twitter é nada Liminha, você é um cara É Você é um cara muito desejado Muito cobiçado Pra, tipo É da hora fazer um fake seu, Liminha Pô, Liminha Não é mesmo isso aí, Liminha Então É, então Mas esse cara Eu já dei foto nesse cara Depois que eu percebi, mano Você É porque assim Caramba Tem sedutores da internet Que quando eles veem Por exemplo Pô, tem um famoso Ou um potencial famoso Que tem Com todo respeito Uma Um Instagram Badaras o nome Ele vai lá E coloca um nome Melhor que o seu E aí ele ganha Muitos seguidores Depois vende a conta Ou fica Que isso? Nossa Meu Deus Catuto Nossa Nossa Aí alastro, né Catuto Olha aí Os caras riem do próprio amigo Tudo aberto Carne à vontade Olha aí, cara Nossa senhora Entendeu, Liminha? E o Bruno Aguinelo Segue Então Isso daí É uma estratégia De golpistas Da internet Que às vezes eles viram e falam Pô, esse cara Ele vai bombar Só que olha Como é que é o seu Instagram Oficial Liminha GG Aí Aí Ele fala Nossa Olha aí Esse Instagram Badaras Do Liminha GG Eu vou criar o André Kenzo Que a rapaziada Vai seguir mais Nossa E tem mais seguidores Entendeu? E aí depois ele vende Ou fica pra ele Daqui a pouco ele muda o nome E chega no colégio Bombando 20 mil seguidor Porra Entendeu? Dei medo E bota o nome dele Isso É uma estratégia Ali Caramba É, mano Bota o nome de Neymar Eu mudo Mas você vai ver Que tem vários Neymar Tá ligado? Sabe o que o pessoal Faz muito isso? Que eu já vi, velho Tipo assim Com um participante Do BBB, velho Entra um cara no BBB Ou uma mina no BBB E aí os caras criam Uns perfis Como se fosse Tipo Com os nomes Oficial dos caras Aí os bichos Pegam 10 mil 50 mil 20 mil 100 mil E depois troca a conta Eita Olha aí Tá em choque O FNT, Léo Mano, é uma estratégia boa Né? Que mais, velho? Vou fazer isso, velho Eu vou criar o Galês Oficial, velho Eu vou mudar o meu, velho Não, é foda, velho Porque você tem Por exemplo É que nem o da paçoca A paçoca tem um incrível potencial Aí você digita paçoca Vão aparecer outras paçocas Entendeu? Aí você pode seguir a paçoca Por engano Errada Toma Tô mudando meu Instagram Agora para o Galês Oficial É duro, velho Tá aí Tá aí 13 a 0 Mais o bicho Tá com a foto Do Michael Jordan Fumando um charuto, velho Depois do tipo, né? É gorgeous aí, mano Caramba E deu certo o rolê do MBR lá, hein? Tão jogando Isso aí é uma pedra enorme, né, mano? É Porra, velho Já pensou, cara? E o MBR que tá jogando com o Cielo, não é? É O MBR Academy pode jogar ou não? Por ser da mesma hora que tá Não pode, né? E Major Mas o BR Nizani tá inscrito como reserva Se não me engano O time pode puxar o reserva, tá ligado? Aí E tipo, não dá merda em ponto, saca? Pô, que curioso Mano, a gente podia fazer um Vamos fazer um Vamos revolucionar Mano, a gente podia ficar na mesma Na mesma ideia aqui E cada um num jogo diferente, velho Porque não tá nesse clima mais Mais tranks É, tá tranks pra caramba Igual, pô Os caras, porra N.A. N.A. Narração Meu amigo, velho Porra, tá 13 a 0 Olha o jogo, cara Empregadores de Kombi aqui Porra, velho Acha emoção pra passar aqui, né? Porra Tem que ser um ciborgue Pra narrar um jogo desse, cara É? Tem que ser um tarado Isso aqui, mano Tem que prender esse cara, mano Pode viver contra as pessoas, não, mano Cara, que nem o Apoca Um amigo profissional Porra, narrar esse jogo É só um narrador Profissional Que inclusive concorre a prêmios Do esporte, velho Pra narrar esse tag Eu não concorro a prêmio de narrador, velho Justamente por isso Que eu não narro já essa partida aqui, cara São partidas e momentos selecionados Né, Tigrão? Não dá não, cara É foda, né? Isso, isso, isso é uma parada foda, velho Porque eu já vi várias lives Que o cara pega, ó Agora Tá rolando um Ennis E o Empinadores de Kombi E o cara tá marradão narrando Aí, às vezes eu vou assistir umas lives Pra ver uns, pô Uns narrador Que às vezes pode colar na Gaules TV Às vezes, sei lá, sabe? Uma oportunidade aí pro futuro Porque eu quero assistir CS Eu não tô em live E aí, o cara tá narrando Bem pra caramba E o cara no chat tá Porra Não fala com o chat NA interação Porra Saca, velho O cara tá reclamando Que o cara tá narrando Aí você tá aqui sem narrar E o cara reclama Que não tá narrando É difícil, né? É, tá dando uma reclamação aí Porra, aproveitar que o Apoka Não tá aí, Tigrão O que que eu faço pra parar, velho? Mano, você do investimento inicial pro investimento final Você tá no, quer dizer, do resultado final Você tá no ultra, 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 ultra profit Tipo assim, ultra Então por que que você não entra numa brisa de tipo de vender as que você não quer E compra logo as que você quer e você finaliza uma coleção, velho? Tá ligado? É, então, eu tô a caminho disso, saca, velho? O que que tu quer que tu não tenha ainda? Mano, por incrível que pareça, em praticamente uma semana de rolê Eu já tenho o Cristiano Ronaldo, múltiplas assinaturas dele e cartas O Leonel Messi, múltiplas cartas e assinaturas Já tem um Neymar assinado Já tem um Rivaldo O que eu tô tentando buscar Já tem um Maradona Cara, não falta muita coisa Eu queria um Pelé Aqui acabou, 16x0, né? Porra, saiu o GG, GG, satisfação, tá aí Tá me faltando um Pelé É, o MIBR, MIBR, MIBR É, pra mim tá faltando um Ronaldo, o Cascão e o Pelé, velho Então vende todas que tu não quer, compra esses dois e já era, velho Mas é legal, velho, porque sabe qual é o problema? Aí tu tá transmitindo uma NBA Aí você fala Porra, e se eu tivesse um Michael Jordan assinado? Aí tu fica olhando Ah, mas nossa, se vai ter um Michael Jordan e não vai ter um Colby F-Colby, né? Porra, aí você quer Aí, porra, olha esse jogador, o 80 conto Aí, porra, o 80 conto é da hora É, não é só Não, eu tô querendo dizer só em relação ao foot isso Tá ligado? O que que tu quer do foot? Aí depois você tem que pensar O que que tu quer do CS? O que que tu quer da NBA? O que que tu quer da Fórmula 1? Entendeu? Não, e você entrou em um mundo Que, mano É muito colecionável, né? Isso aí consome cabuloso, mano Mas é aquela consumida gostosa, velho É Eu comprei Tu tá também tendo...